Olá, buenos dias, bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, doce amor de Maria, esteja com todos. Hoje eu estou aqui na paróquia Nuestra Senhora de Lourdes, em Panamá, a paróquia que nos acolheu. E estou aqui também para poder divulgar o nosso rebanhão, que acontecerá de 1º a 5º de março. Aqui estendo o convite a todos os movimentos, a todas as pessoas que quiserem participar do rebanhão, aquelas que não participaram ainda de algum movimento e que tem vontade de sair do mundo e encontrar o amor de Deus. Aqui faço o convite. Olá, sou Rocío Domínguez, da Comunidade do Emanuel, Chile. Recientemente estive na Jornada Mundial da Juventude 2019 e quero convidar para a jornada de rebanhão, Deus nos amou 1º, 2019. Rebanhão, Deus nos amou 1º, 2019. Olá, sou Yasmin, sou da Comunidade do Emanuel da Recife, Perú e há um mês estive em Panamá para celebrar a Jornada Mundial da Juventude. Não se pode perder este supermeio evento. Bye! Olá a todos, sou Diana, sou franco-mexicana. Les hablo desde Colombia. Tuve a oportunidade de estar na JMJ de Panamá e nesta bella experiência, recordar como o Senhor nos ama. E eu quero vos convidar ao rebanhão 2019, Deus nos amou 1º, 2019.